Oi Scrappers, eu sou a Tamire Girota e se você é nova por aqui, se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana. Na última semana não teve, né gente, mas é a correria de final de ano. Eu tava dando conta de entregar todas as encomendas que eu recebi, que graças a Deus foram muitas. Eu ainda tenho algumas pra poder entregar, mas se Deus quiser, até o dia 10 eu já vou ter enviado todas as encomendas e vou ficar um pouco mais livre pra dar um pouco mais de atenção aqui pro canal. Eu tenho uma lista enorme de vídeos pra poder postar porque eu fui tendo várias ideias, várias pessoas me mandaram mensagem. Isso é muito legal. Sempre que você quiser ver um vídeo por aqui, deixa nos comentários, porque sempre que eu tenho um tempinho livre eu paro pra responder os comentários e sempre tem um recadinho bonito, uma mensagem pedindo algum vídeo e eu amo porque isso dá mais ideias, né gente, pra quem tá do lado daqui gravar vídeos pra vocês que querem assistir em temáticas diferentes. Hoje é o último dia do ano e eu tô muito, 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 muito feliz em poder postar esse vídeo pra vocês porque é um vídeo de recebidos e sempre em vídeo de recebidos eu fico muito feliz com os comentários. Esse vídeo a gente não pode ter outro tema, senão gratidão, de verdade. Eu sou muito, muito grata a todas vocês que comentam, a todos que deixam um like, que se inscreveram aqui e que gostam do conteúdo, eu sei que eu realmente tô em falta com os vídeos de scrapbooking voltado pro scrapbooking, né. Tem mais aí, se você parar pra analisar os últimos vídeos, tem bastante do Bible Journaling porque realmente foram os vídeos que eu tava conseguindo postar, eu não tava conseguindo postar durante a semana, mas eu já voltei com a minha programação aí com alguns vídeos já gravados, já editados e quase programados tá aí na fila pra poder programar pra vocês porque realmente não é fácil, eu gravo sozinha, eu edito, eu subo pro canal, eu não tenho ajuda nesse sentido, né. Eu tenho que dar conta dos meus pedidos, da minha casa, dos carimbos, então é muita coisa pra uma pessoa só. Esse ano de 2019, vocês viram que não teve muita agitação aqui no canal, foi um ano um pouco mais calmo e realmente, gente, foi um propósito que eu fiz. Depois que a minha avó faleceu, isso me baqueou bastante, mas eu não desisti do canal porque essa também não é a intenção porque eu realmente gosto do canal, eu gosto de fazer os vídeos, eu gosto de postar, editar e compartilhar com vocês as dicas e as coisinhas que chegam por aqui ou as novidades. É uma coisa que eu gosto de fazer, o canal, ele me faz bem. Então, eu só decidi ir com um pouco mais de calma. Os vídeos do Bible Journaling, eles me ajudaram de verdade a passar por esse período de luto. Eu me recolhi um pouquinho mais esse ano, mas eu não parei, eu fiz bastante curso, eu só realmente me contive um pouco mais em questão, assim, de compartilhar os meus sentimentos porque eu realmente não tava sabendo lidar com isso que tinha acontecido. E foi muito, muito bom, gente. Foi um 2019, assim, de muito aprendizado. Foi um 2019 de muita gratidão, muita, muita, muita gratidão mesmo a Deus porque eu realmente parei e prestei um pouco mais de atenção em mim. Eu estudei vários conteúdos, eu quis realmente me fortalecer um pouco mais nesse campo espiritual, né, principalmente porque eu preciso estar bem pra passar isso pra vocês porque não adianta eu vir aqui só me lamentar, só realmente jogar tudo o que de não tão bom, né, está acontecendo por aqui porque realmente não é essa intenção e eu não sou esse tipo de pessoa, quem me conhece sabe. Eu sou grata pelas pequenas coisas que acontecem na minha vida, pelas grandes mais ainda, os momentos que eu não consigo me expressar melhor, é porque eu tô nesse momento, assim, um pouco mais recluso, um pouco mais introspectivo, mas não quer dizer que eu estou reclamando do que tá acontecendo, é só porque eu realmente prefiro não falar nada se for pra abrir a boca pra reclamar, porque eu não sou assim, entende? Então, realmente, tudo que eu compartilhei com vocês foi porque eu quis compartilhar, porque eu achei que ia ser legal, que ia acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar os recebidos. Preciso dizer que eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo com o convite da SBB pra poder ser jurada do concurso de Bible Journaling deles, gente. Isso foi uma coisa, assim, que balançou muito o meu coração, que me fez ser ainda mais grata a Deus e realmente ver que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele sabe quando a gente precisa dar um passo pra trás, nos ensina a ter paciência pra depois dar dois passos pra frente e não parar, porque essa que é a grande questão, né, gente? Essa que é o grande fato mesmo, que a gente não pode parar. O mundo tá aí, a gente tem que cumprir o nosso propósito, a gente tem uma missão e a gente não pode parar. Então, a SBB me enviou essa Bíblia, que eu já abri com vocês, lá no meu Instagram, no Adore com Arte, que é o Instagram que eu compartilho essas coisas sobre Bible Journaling e temáticas, tá, assim, de fé. Se você quiser me seguir, passa por lá, que eu vou adorar. Então, eles me enviaram essa Bíblia aqui, que ela é muito, muito linda. Ela veio com uma cinta aqui atrás, ó, falando sobre essa Bíblia. E ela é assim, gente, olha só. Ela é bem maior, tá? Ela é fininha, com a lateral toda prata. E ela veio com apenas um marcador, que ele é meio salmãozinho, assim, cor de rosinha. Bem bonito. E ela tem um design diferente, ó. A letra dela é um pouco maior, o espaçamento da letra também é um pouco maior. E eu gostei bastante, porque ela ajuda... Esse tipo, né, de letra, ele ajuda na hora de ler, fica mais fácil. O design dela é diferente, ó. Então, eu gostei bastante. É uma Bíblia simples, não tem espaço pra poder decorar. Mas, pra quem quer uma Bíblia um pouco mais moderna, assim, né, gente? Porque a capa dela é muito interessante. Olha isso, que linda! Então, pra quem quer uma Bíblia simples pra levar pra igreja, pra poder estudar, ela tá bem bonita mesmo, bem moderna, bem diferente. Aqui tem uma apresentação. E aqui já começa a Bíblia. Então, ela não tem estudos, tá? É só a Bíblia mesmo. Nesse design diferente aí, nesse design novo. Então, eu amei muito receber essa Bíblia aqui, que foi uma forma deles agradecerem, né, as juradas que participaram do concurso. E eu adorei. Muito obrigada mesmo, SBB. E eu recebi esse envelopinho aqui da Vivian, da Friends Papelaria Criativa. E lá no Instagram você encontra como home.friends. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? O link do Instagram dela. Eu adorei que veio... Olha só, gente. Veio uma cartinha, um cartãozinho escrito à mão. Que é a coisa mais fofa. Eu amei, Vivian. Esse marcador aqui de página, ela me enviou. E ele tem um estilo assim, meio aquarelável, sabe? Ele é muito, muito lindo, gente. Eu fiquei apaixonada por esse marcador. E aqui veio o presentinho dela. Ela me enviou várias canetas diferentes. E o que eu mais gostei é que se você entrar lá no perfil dela, você vai ver que é um preço muito, muito acessível, gente. Então, vale a pena conferir. Dá uma olhadinha lá e conversa com ela. Porque são canetas muito legais. Eu vou mostrar pra vocês. Ela me enviou essa daqui, que ela é cheia de gotinhas. Que é a coisa mais fofa. Ela tem a ponta bem fina, gente. Ela é 0.38 milímetros. Vou até usar esse envelope branco aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. É uma ponta bem fininha mesmo. E eu gostei bastante dessa caneta. Porque ela é bem fininha também. Ela é uma cor azul. Essa daqui, ela é verdinha. Mas ela vai clareando. E aqui, na parte de baixo, ela é branquinha. Ela é uma 0.7. E é só apertar aqui também. Olha só a diferença dela, gente. Essa daqui, ela é muito, muito fininha mesmo. Comparando com uma 0.7. Então, ela é bem macia pra escrever. Essas de ponta mais fininha é bem legal pra escrever no planner. Porque parece que a nossa letra fica até menor. Eu gostei bastante. Essa daqui é uma caneta muito diferente. Que eu amei, por sinal. Olha só. Fora que o design dela é muito fofo. Tem uns peixinhos caindo aqui nesse rosa. Aqui tem um ursinho com uma flor na cabeça. Muito fofo. E aqui tem como se fosse um mar, assim. Ele tá boiando, nadando, não sei. Muito fofa. E ela é 0.5. Nossa, errei. E agora, gente? Essa caneta me deixou impressionada. Porque ela apaga. Nessa parte de trás aqui, ela apaga. Olha isso. Olha isso. Ela é muito legal. E eu dei até essa dica lá no Adore com Arte. Que se você quiser levar, às vezes, dentro da Bíblia, né? Pra você fazer alguma anotação e você não quer levar lápis, caneta, borracha, tudo. Leva só essa caneta. Porque se você errar, você pode apagar. E depois escrever o que você tem que escrever, sabe? Eu achei muito legal. Eu mostrei escrevendo e apagando. Na folha da Bíblia. Porque a folha é bem fininha, né? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas ela apaga, gente. Olha só aqui. Tá bem forte. E é só vir aqui, ó. E apagar. Incrível. Incrível. Eu até comentei brincando lá no Instagram. Que tinha que dar um prêmio pra quem inventou essa caneta. Porque ela é muito legal. E a Vivian tem várias, tá? Vários modelos diferentes. É só você perguntar pra ela qual que apaga. Porque, gente, eu achei incrível. Sério. Olha isso. Parece mágica. Fica assim. Com o risco, né? Da ponta. Você consegue ver marcada. Porque a ponta é de metal. Igual uma caneta normal. Então, se você aplica um pouco mais de força na hora de escrever. Ela vai marcar o papel. Mas a tinta sai. É incrível, Vivian. Incrível. Eu fiquei apaixonada nessa caneta. E depois a rede me falou que duas que ela me enviou. Também são nesse estilo, assim. Então, gente. Tem uma em cada lugar da casa. Porque eu amei essa caneta que apaga. Sério. Essa daqui eu achei muito fofa. Porque ela veio com um bichinho aqui em cima. E eu falei. Mas como que faz, né? Quando a gente só aperta, a ponta não fica, ó. Dá pra ver aqui? Que eu tô apertando só. Aí, eu descobri que tem um macetezinho. Porque o ursinho, ele tem que ficar de ladinho, ó. Então, você tem que apertar. E, tipo, virar ele, sabe? Pra ponta poder ficar aqui. É muito legal, gente. Olha. Aperta. Vou deixar aqui, aparecendo aqui pra vocês. Se ele tá só aqui na frente, ó. A ponta não para. Mas se eu aperto e giro. Aí, a ponta para. Eu achei muito legal também. E ela é preta. Olha lá. Agora aqui não tem como apagar, não. Muito legal, gente. Muito legal, gente. Sério. Eu adorei as canetas. Adorei que ela me enviou. Vivian, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que venda muito, sério. Porque essa caneta é incrível, gente. Olha isso. Eu acho que não acaba essa borrachinha também, né? Sério. Essa invenção aqui pra mim foi uma das melhores, assim, descobertas que eu fiz em 2019. De verdade, eu amei. E o vídeo de hoje é esse, gente. Realmente, pra fechar com chave de ouro esse ano de 2019. E desejar que o ano de 2020 seja ainda melhor. É claro. Tiveram várias coisas aí ruins que aconteceram no Brasil. Mas, graças a Deus, pessoalmente, de 2019 foi de muito aprendizado. De curar algumas feridas. Tenho vídeo pra gravar também pra vocês. De comprinhas. E do meu planner, né? Que várias meninas perguntaram qual planner que eu ia usar agora em 2020. Então, vou mostrar pra vocês na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira vai ter vídeo novo. E não vou deixar vocês na mão mais, tá bom? Prometo. Vai ter vários vídeos com vários assuntos legais aqui no canal. Então, se você é novo, se inscreve. Já deixe seu like. E se você quiser comentar, fazer algum comentário de algum pedido especial. De algum vídeo que vocês queiram ver. Aproveita que o vídeo é esse. Nem vou falar que vai ter sorteio. Porque esse vai ser um outro assunto. Mas, se vocês gostam do sorteio, escreve aqui nos comentários. Quem sabe eu não atendo esse pedido aí mega especial, tá? 2019 tá acabando. Mas, 2020 tá aí, né, gente? Pra gente poder curtir muito. E ter muita coisa nova aí. E vai ser um ano incrível, se Deus quiser, pra todo mundo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê na quinta-feira, eu prometo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos. E tchau!